E aí pessoal, tudo tranquilo? Cadê a sua rodadinha hoje? E a sua voadinha hoje? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês pra viagens aéreas dentro do Brasil voos domésticos Todo mundo sabe que é um transtorno muito grande quando a gente vai fazer uma viagem aérea porque quando a gente chega na aeronave por mais que tenha sphinger, que você não tenha que subir escada nem nada quando tem essa facilidade quando chega na aeronave a gente tem que transferir pra poltrona da aeronave e aceita um transtorno isso grande parte das vezes a gente tem que ser carregado mesmo, porque a cadeira não chega próximo e tem que chegar duas pessoas as pessoas te pegam um a passo pega pelo baixo do sovaco, o outro pega nas pernas te carrega e coloca na poltrona então hoje eu vou dar uma dica pra vocês do que eu considero hoje na minha opinião a melhor companhia pra voar e a melhor aeronave também a melhor companhia pra mim é a Gol em primeiro lugar por causa do treinamento da tripulação eu acho que eles tem mais tato pra lidar com a gente isso é experiência própria quem me acompanha sabe que eu viajo já viajei bastante de avião meus pais moram meus parentes moram em outros estados então eu acabo viajando bastante e por experiência eu não estou ganhando nada pra falar isso diga-lhes de passagem por experiência a Gol tem sido melhor no trato comigo mas o mais importante que eu acho é a aeronave que a Gol opera que é a 737-800 não são todas as linhas que tem essa aeronave mas eu acredito que a maior parte das linhas as principais linhas na região sudeste pelo menos eu sei que essa aeronave passa e a vantagem dela é que eles tiraram a primeira fileira do lado esquerdo e o que ajuda a gente? ajuda demais porque a gente consegue em primeiro lugar nessa aeronave que são da Boeing você consegue entrar naquele corredorzinho tem algumas aeronaves a cadeira nem passa ali né essas airbus da da TAM geralmente a cadeira não entra não passa por ali a Nagol a cadeira passa a cadeira que eu falo é a cadeira que eu uso a cadeira monobloco né a cadeira não é pequena ela é 44 ela é larga então a maior parte da cadeira monobloco vai passar ali então a cadeira passa ali e a gente consegue se aproximar da poltrona a ponto de conseguir fazer a transferência sem ajuda de ninguém tanto pra ir quanto pra voltar da poltrona isso pra gente é uma segurança e um conforto danado né se o aeroporto você tiver voando tiver finger e tiver essa aeronave ninguém precisa encostar em você você vai sozinho né eles pedem pra ajudar no OrkDS no finger se é regra ajudar tudo bem mas eu geralmente dispenso então você vai sozinho até a poltrona transfere e volta né algum tempo atrás eu tive em São Paulo fui numa aeronave dessa e eu filmei olha só como que é muito mais fácil pra gente usar esse tipo de aeronave vou dar uma dica pra vocês hoje quem faz voo doméstico aeronave que também está bom porque não tem a primeira fileira é o ideal escolher essa da fileira 2A, B ou C e a gente pode desembarcar sozinho embarcar e desembarcar aquela cadeira na posição certa aqui a gente consegue embarcar e desembarcar sem auxílio então sempre que possível puder escolher esses controles vale a pena ficar fazendo embarque desembarque sem ajuda beleza